Olá, bem-vindo novamente ao curso mão na massa. Então na última aula nós fizemos a configuração do nosso banco de dados, nós criamos um banco, nós fizemos a configuração do application pronto properties e agora nessa aula nós vamos fazer a configuração de segurança. Então provavelmente nós vamos ter que quebrar a sala em duas partes. Bom, antes de nós começarmos, vamos fazer um pequeno teste aqui, vamos criar aqui um novo pacote, java package, vamos chamar endpoint.v1, por quê? Porque nós podemos ter várias versões de endpoint e vamos criar aqui uma classe bem simples e vamos chamar ela de professor endpoint. O que essa professor endpoint vai fazendo? Nós só vamos fazer um teste para saber se está funcionando o nosso serviço. Vamos criar aqui o rest controller, arroba request mapping, b1 barra professor, vamos colocar apenas um oi, get mapping, public response entity, hi. E vamos retornar, return a new response entity, hi, http status, ok. Certo, vamos iniciar a nossa aplicação, ele está com o nome demo application aqui. Na verdade nós já temos trocado o nome. Enquanto isso nós vamos abrir o postman, vou abrir o postman pelo google. E eu pensei que tinha um postman aqui no google chrome, mas eu acho que sumiu. Nós vamos precisar desse password. Lembrando que nós estamos utilizando a porta 8080. Certo, então, url, ops, url localhost, 2.8080, a versão 1, professor, barra, não precisamos colocar o hi, porque só tem o método get, basic off, user. E aquele password que foi gerado aqui, copia ele, joga para cá, update request. Você pode ver aqui que agora tem um builder. Nós clicamos em send e temos aqui nosso hi, ou seja, está funcionando perfeitamente. Vamos continuar. E agora vamos criar o nosso pacote chamado security. Não, na verdade vamos criar um pacote para criar os modelos, porque nós precisamos do modelo primeiro. Hum, vamos chamar aqui então de, vamos chamar de persistence. Dentro de pacote persistence, eu vou criar um pacote chamado model. Então, esse pacote model vai ser o pacote que vai representar todas as minhas tabelas no banco de classe, minhas entidades. A primeira entidade que eu vou criar vai ser uma chamada abstract entity. Por que? Porque eu não quero ficar criando equals e hash code para todas as classes. Então, eu sempre crio essa classe abstract entity aqui para facilitar a nossa vida e diminuir um pouquinho a quantidade de código. implements, serializable, protected, long id, esse id, no id, irrevox.persistence. E, generated value, strategy, generation type, auto. Então, agora eu vou, alt insert, override method, hash code, and equals. Confei sem querer. Na verdade, não é override out insert, generate. Cadê cadê cadê, generate getters and setters. Na verdade, nós vamos precisar dos getters e dos setters. Alt insert, equals e hash code. Next, 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 finish. Então, nós temos o nosso abstract entity. Ele não vai ser gerado no banco de dados por causa desse mapped superclass. Nós não estamos utilizando o arroba entity. E agora nós vamos criar duas classes. A primeira delas vai ser uma classe chamada professor. Professor. O que essa classe professor ela vai conter? Ela vai conter. Private string name. Nós podemos colocar uma cannot empty. Message. The field name cannot be empty. Private string. Email. 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 Notação para validar o email. Message. Se não for válido, esse email não é válido. Arroba. Agora eu não tenho certeza se ele já faz a validação, se é vazio ou não. É por via das dúvidas. A gente já coloca aqui também. Uma notação chamada column. E vamos falar no banco de dados que esse cara tem que ser único. Unique. True. Então. Alt insert. Getter and setter. Para toda essa galera. E nós só precisamos colocar aqui. Extend. Abstract entity. E marcar aqui como uma entidade para gerar no banco de dados a nossa tabela professor. Legal. Então. Temos aqui. Não precisamos gerar o icos ou o hashcode. Porque já foi gerado no abstract entity. Se você quiser. Nós podemos gerar um builder. Mas por enquanto acho que nós não vamos precisar. Bom. Então. Nossa classe professor. Você pode ver que não tem username e password. Por que? Porque se você lembrar do nosso modelinho aqui. Username e password. Vai fazer parte do application user. Então nós vamos criar aqui. Dentro de model. Application. User. Essa classe. Application. User. Ela vai ser uma entidade. Vai estender de. Abstract entity. E vamos ter. Três campos. Por enquanto. Private. String. Username. O que que é esse username? Esse username. Primeiramente. Not empty. Message. E outra coisa. Também. É que. Username. Tem que ser. Único. Password. Control. D. Control. X. Default. Password. Control. Multi. Entenda. E. Lembre-se. Que nós temos uma notação aqui. De um para um. Com o professor. Então eu vou. Posso escolher onde eu vou colocar essa associação. Vou colocar aqui. Não no professor. . é bem raro utilizar o bunch1 out insert getter and setter para toda essa galera aí ok, então nós temos agora o nosso application user, temos o nosso professor vamos reiniciar o servidor e vamos ver se será gerado no banco de dados essas duas tabelas agora que eu já criei o banco de dados aqui eu não preciso mais utilizar o workbench aparentemente ele criou, mas eu vou aqui no database datasource mysql localhost database.exam no meu caso aqui é root root você pode testar a conexão e aqui se você ver você pode ver que está com a letra maiúscula então legal, nós temos os nossos dois as nossas duas tabelinhas aqui criadas e bom, vamos terminar essa aula por aqui para não ficar muito grande na próxima aula eu acho que a gente já pode começar a criar o nosso token então eu vejo vocês na próxima aula, até mais e aí 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 e aí